No Tem Games de volta e galera mais um vídeo aí falando sobre o PES 2019 Mais uma informação aí confirmada já é isso aqui, mano, Deus do livro é confirmado mesmo Então solta a vinheta que eu já conto pra vocês Chegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então gurizada, como vocês já devem ter visto no título Manos, MyClub não vai ter mais roleta, exatamente Não vai ter aquele opening ball que muita gente aí adorava, gostava Porque tirava muitos jogadores fodas, porém outros odiavam Simplesmente não queriam que tivesse mais isso Porque o cara às vezes gastava até dinheiro em moedas MyClub e tudo mais Pro cara não tirar nem o jogador bom ou os jogadores medianos Ou seja, manos, eu queria muito jogar ali com o Agüero Ou queria jogar muito ali com o Messi Mas o cara tirava os jogadores que não gostam tanto de jogar, entendeu? E aquelas combinações, sabe? O cara não faz, primeiro porque o cara não sabe que combinação vai dar certo Outro, aqueles leilão de olheiro, nunca o cara consegue comprar ninguém Então era meio que ruim, digamos assim Eu não tenho muito o que reclamar Eu vou dizer que por mim estava bom a roleta Porém eu sei que tem gente que não joga tanto assim E daí acaba o pouco que está jogando Não consegue tirar um jogador bom Um jogador que queria jogar E queria contratar um jogador diferente e tudo mais E isso aí vai ser mudado Não temos informações de como será especificamente Porém não vai ser mais roleta E o que temos de confirmação é que vai ser cartas Assim como no Ultimate Team Porém não temos aquelas informações corretas Se vai ser que nem do Ultimate Team Que a gente vai lá junto dinheiro e compra a carta Mas acredito que seja nessa base aí A gente vai ter dinheiro Tipo as GPs e as metas MyClub A gente vai lá participar de leilão Pra comprar jogador Ou já compra jogador que troca jogador com outras equipes Outros players, né? Acredito que seja assim Que terão também jogadores repetidos Claro, como em todos os modos Como MyClub e Ultimate Team Mas vai continuar tendo jogadores repetidos Porém com cartas Pode ter uma carta melhor que a outra Por exemplo, tem o Coutinho ali Que é nível 57, sei lá, 65 E o overall dele ali é 90 Mas eu tenho uma carta do Coutinho ali que é 85 E o nível dele é 30 Alguma coisa do tipo Daí essa vale mais que a outra Daí tu pode fazer uma troca com um amigo teu Pô, eu tenho um monte de atacante ali Carta 60 E tu tem um monte de zagueiro carta 60 Que aí só a gente troca um zagueiro teu carta 60 Por um atacante meu carta 60 Sei lá, algo do tipo, entendeu? Tu tá precisando de uma posição O cara tá precisando de outra E vocês tem pra trocar e podem trocar Isso é o que eu tô falando, tá ligado, gurizada? Não, eu tô falando que vai ser assim Mas poderia No estilo que é no Ultimate Team E claro, tem que ter um controle aí Pra não ficar abangu o negócio, né? Não ficar aquele troca-troca Porque senão o cara cria mil contas aí na PSN E sai criando Contratando e tirando Sei lá, se tiver um pack opening Tipo do FIFA Não sei se vai ter ainda Alguma coisa do tipo Mas o cara vai tirando ali Um monte de jogador free E tiram uns jogadores bons E eles começam a trocar com ele mesmo Então tem que ter um controle Então por isso que eu digo Não sei como é que vai funcionar Mas é o fim do Open Ball O fim da roleta Vamos esperar aí pra ver O que que vai Como é que vai ser, né? Este novo modo do MyClub Sem as roletas Comentem aí embaixo Como vocês acham que vai ser Eu pretendo aí Ler todos Todos, todos E se tiverem comentários Muito interessantes Muito interessantes, né? Eu comento depois Em um outro vídeo Sobre as possíveis Sugestões aí de vocês, né? As ideias As conspirações aí Que vocês vão comentar aqui abaixo Beleza? Então é isso aí Deixa aquele like Vamos tentar bater uns 350 likes Nesse vídeo Então Tamo junto, gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E Falou!